Olá, tudo bem com vocês? Isso mesmo, no oficinando de hoje vocês vão aprender a fazer um super mega ultra power divertido peão, isso mesmo. Então fique atento aos materiais porque vai ser mega ultra... Por que eu quero falar isso? Os nossos materiais são super fáceis, então prestem atenção. Lembra aquele papelão que você não usa mais? Então você vai guardar porque a gente vai aprender a fazer um pião com ele. E eu peguei esse papelão e cortei, peguei um copo para fazer a medição, fiz a circunferência e cortei. Vai ficar assim, um papelãozinho. E a gente vai precisar também dos papéis coloridos. Eu fiz círculos para a gente poder colar e fazer o nosso desenho como os piões aqui que eu fiz de amostra. Esse aqui eu fiz colorido, olha que legal. Este aqui eu fiz uma flor, ficou bem bacana. Esse aqui eu fiz uma ameba colorida. E neste aqui, olha, que interessante. Esse aqui eu fiz um donut. Então você vai desenvolver a sua criatividade agora, tá? Você vai fazer o desenho que você quiser. E também a gente vai precisar, olha, palito de dente, tá? Aqueles palitos de dente que você tem em casa. Uma tesoura para você cortar. Um lápis, canetinha e uma cola bastão. Então, mãos à obra para o nosso pião. Então vamos lá. E olha, a gente já vai pegar o nosso papelão que já está cortado em circunferência. E a gente vai fazer a colagem. Eu escolhi o amarelo. Mas antes de fazer essa colagem, eu vou fazer uma dobradura para a gente marcar o ponto central do nosso pião. Então vamos lá. Você vai dobrar no meio assim, olha. Dobrar mais uma vez. Ele vai ficar parecendo uma florzinha. Tá vendo? Aqui vai ser o ponto central onde a gente vai perfurar para colocar o palito. Abrir. Ó, vai ficar assim. Vai ficar as marcas e a gente vai saber que é o centro. Vou marcar com o lápis, só para a gente não perder. Tá bom? Agora a gente vai fazer a nossa colagem. Vem com a cola bastão, passa bastante cola. Bastante cola, bastante cola. Depois da bastante cola, a gente vai colar o nosso papelzinho. Olha, como eu já marquei o ponto central, ficou show de bola. Aí você pode fazer o desenho que você quiser. Eu vou escolher um desenho aqui aleatório, para quando o meu pião girar ficar bem legal. Olha. Mas você pode fazer o desenho que você quiser. Olha que bacana. Você pode usar tinta, pode fazer ele colorido. Pode colocar glitter. Olha, você pode fazer a sua criatividade, o seu gosto, para ficar bem legalzinho o seu pião. Ah, vou fazer mais uma coisinha aqui no meu pião. Olha. Olha, para quando ele girar, dar aquele efeito magnífico. Aí o lápis, você pode usar para perfurar. Olha. Viu? Já furou o meu piãozinho. Depois você vem com o nosso palitinho. Olha, palitinho. E vai colocar bem no centro. Tá? Você pode passar um pouquinho de cola, para ele não ficar deslizando, ó. Tá vendo? Você passa só um pouquinho de cola nele, no palito. Só para ele dar uma grudada. Aí você coloca o palitinho de volta. Você pode esperar um pouquinho para ele secar. Tá? E está prontinho o nosso pião. Olha, vou dar uma giradinha para vocês verem. Ele ainda está secando, tá? Mas o seu vai ficar magnífico também. Ó. Gostaram? Dá mais uma girada aqui. Ó. Se ele secar, vai ficar melhor, hein? Ó, 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 ó. E assim você vai aprendendo a desenvolver esse giro maravilhoso. Você pode diminuir também, se você quiser, o cabinho, ó. Para fazer... Esses aqui já estão bem secos. Então, eles giram bem rápido. Ó. E o desenho dá um efeito top, ó. Olha, que efeito maravilhoso do nosso pião. Esses aqui já estão bem secos, né? Ó, ó, que efeito legal, ó. Com os desenhos que eu fiz. E você pode fazer o desenho que você quiser. E esse foi o oficinando de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido a fazer o nosso pião. É... Nos siga nas redes sociais e continue nos acompanhando porque tem muita novidade vindo por aí. Tchau, tchau, tchau.